Então vamos lá puxar a orelha, porque tem, é claro, orientação em relação ao prazo que está se esgotando e você tem que declarar, goste ou não goste. Veja só. Ter em mãos aí nessa última hora alguns documentos básicos, como por exemplo o informe de rendimentos da empresa em que o contribuinte trabalhou em 2022, além de comprovantes da conta corrente e aplicações e ainda notas fiscais, recibos com despesas de saúde e educação, por exemplo. Outra dica é usar o formulário pré-preenchido. Para isso basta se autenticar na conta gov.br, nos níveis prata e ouro. Inclusive quem optar por esse recurso ganha prioridade na lista de receber a restituição. Para isso também tem que informar o CPF como chave PIX. E se houver ainda algum imprevisto em cima da hora, faltar algum documento na hora de enviar a declaração, vale a pena enviar o documento à declaração com informações faltando, mesmo assim, para evitar a multa e depois fazer a retificação. Segundo a Receita Federal, já foram entregues mais de 300, aliás, 33 milhões e 200 mil declarações, cerca de 84% do total esperado. Devo declarar, lembrando, entre outros casos, quem ganhou mais de 28 mil e 559 reais em rendimentos tributáveis em 2022.